Música Tem muita gente baixa já Valeu JV Se falar meu nome cê acha do fim de conta? Porra! Vou cair no trampo em Fire Breath Não sei Hummm Eu ia mas eu tenho um problema Tive um contratempo aqui É você que ta aqui em baixo né? Hummm Eu e mais uma galera Não sou só eu não Tem alguém subindo eu acho Eu to subindo mas acho que tem um cara entre eu e você mano Tem Morreu? Já morreu Talvez tenha mais Minha 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 sem querer Já tem um Minishield pra você Aqui 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 ó Ai sim Você já tem? Tem Tá ai ó Morreu Morreu Ele abriu aqui Tem mil lado aqui Tem mil lado aqui Cadê tu? Tô vendo Tô vendo Tomou? Tomou 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 Então nessa aqui eu vou avacalhar em Vai Vai de minigu Boa Tomou Tomou aqui ó Ah não Tá Eu tomei dano aqui É Vambora Desce material aqui você ta louco Lá no relógio tem Tem que ela? Tem tem Tô indo Aquilo no meio da rua ali é uma double pistol roxa? É né Tem nego aqui ó Tô indo Tá ai dentro? Eu acho sim Tá 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 Tão aqui Tão embaixo de mim embaixo de mim Vou quebrar aqui Minha granada Subiu Tomou dano Abriu o baú aqui que fica aqui embaixo de mim Tá mal? Não sei achar o amigo Tem alguém aqui embaixo Tá aqui Vida boa Mini shield aqui Dois mini shield Ah Tomei Aqui no relógio Nossa mas ta muito mal Dentro do relógio? Atrás Fora Ele se matou 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 Vou bater palmas aqui pra ele né Que ele merece Ah é azul aqui Eu peguei uma Iniciada Só juntando munição Tem coisa Tem baú lá na garagem Tá Tinha baú onde a gente tava ali também antes né? Acho que sim Barret no 150 Ou em Minas Ou em Minas Não sei direito Chup 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 Portalzinho 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 voante Ah o portal? Uhum Tá Só usando aqui o negócio Bora Ali Já vim na pedra né? É Vai 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 Ih são dois São dois Bora da direita Isso 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 Não é vaqueira Essa maldita dessa árvore Tô quebrando Amigo zoado Vaqueira tá na merda também Também Tá na merda mas não morre É daqueles Os caras foram desaparecidos Eu poderia ter usado a minha Gosto da arma térmica? Eu gosto Teve um jogo moleque Que ficou eu contra um cara Eu tinha 999 bala disso Moleque Foi mas tem um clipe de 1 minuto e 20 Eu atirando no cara O cara construindo Paris Tomando bala desesperado Acabou ali Começou na madeira Ele já tava no ferro já Tu conseguiu pegar a Barret? Peguei uma aqui Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Eu não quero bate não Ah não tem lá? Ah já pegou? Pô vamos pegar esse G-Pad Vamos bazar? Não eu não tô de sniper nessa Eu quase não tenho jogado de sniper Mas é bom Mas é bom Mas eu vou atirar com isso aqui Vai ser o caos Vou pegar a munição que tem aqui Pô você mandou a técnica Agora eu fiquei com vontade de mandar a técnica ali Tá vendo? Maldito mano Quantas munições você tem de SMG? 175 Quer um pouquinho? Ah não 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 Tu tá de coisa Eu tô com 450 já As tortas não tem mais Do lado não tem mais Opa acho que tem sim 285 sim 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 Ó 285 Aonde? No meio daquelas 3 árvores ali Ó um pouquinho atrás delas talvez Tinha um cara ali? Um ou dois? Eu acho que tem dois Pode ser dois Tá eu tô aqui em cima na direita já Eu tô aqui em cima na direita já Eles estavam aqui atrás dessa árvore aqui mano O BAT escorreram lá pra dentro Eram sem skin e em algum outra qualquer coisa Deve ter entrada ainda Deve Deve Ué Tá aqui, tá aqui no posto No taco Tá aqui na esquerda já Tá? Tá em baixo Tem um em baixo também aqui também Tá em baixo Tá em baixo Tem madeira aí meu monstro Já tá fofo Tô fofo Então, bora Tava achar um fogueira Tá agora Opa subindo lá em cima Lá em cima Lá em cima Muito alto NO Aquela rampa lá acabou de subir Colada na Eu tenho fogueira meu monstro Pô bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Não Dependendo da situação na próxima eu já uso já o A minigun Eles subiram lá no topo Mas a gente tem que sair ali pô Sim É, eu não sei o que a gente tá fazendo Mas aquela rampa acabou de subir Tava piscando quando eu vi ainda Meu Deus, eu não acredito Patriota de rambão É, mano É Vixe Por que eu tô pegando madeira? Eu tô comigo Eu só tava completando Saminha Ah, tem bastante gente até Opa, tá em live? Hoje não, cara Hoje ele tá jogando só comigo aqui Ele tá descansando, mano Hoje ele não tá em live Ele tá jogando sem camisa Solto Naked Naked Amanhã já tem Amanhã já tem, né? Ó, não Não, eu não vou fazer esse final de semana Tá, Naked Tá cansado Tá cansado Espera, gente Não me engano Tá cansado Ai Caraca, conta a construçãozinha, mano Menino tá cansado Quebrar esse aqui só porque eu sou do mal Ai, cadê o maluco daí? Não duvido não Eu não tenho gelinho, senão eu usava gelinho pra ir batido aqui Também não tenho Então vamos usar as estruturas dos caras Tenho 10 minishield E Mamute, ó, tá vendo ali que tem uma trap, né? Embaixo daquela rampa ali, né? Que a gente vai andar agora Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo As trap aí são maldosas, mano Essa daí é do mal, mano Essa é do mal, mano Aí o cara tem que fazer os estudos Olha aí, DL, mano Deixa eu desligar pra fazer o sub-care Vamos seguir o rastro aqui da maldade Do crime Eu tenho Tenho 580 balas aqui pra soltar na maldade Os caras voando aqui em cima da gente Tá zoando? Ah, tô vendo Dá pra mandar bala já, hein? Vou mandar bala no dragão Tomou 2, 3 Tomou 3, 4 Tá no branco, morreu Caiu O amigo dele O amigo desistiu, foi lá pra cima É, ele Tomou meu mini shield aqui Eu tenho, eu tenho, eu tenho 10 Por cá Acho que eu te trapo daí Tô saindo Ele quer ajudar o amigo dele lá, montão Porra, o amigo dele tá O amigo dele tá O amigo dele tá lá Em Salvador, mano Ele quer ajudar ele aonde? Tá nem no mesmo código postal, mano Ele tá ali, atrás daquele quadrado Opa, 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 opa Tomei de outro Da onde? Não sei Da água, da água, da água Da onde a gente veio Ou a gente pute nesse cara logo Pode ser, pode ser, pode ser Nossa, eu gastei munição pra caramba Tava começando o crime Eu laguei, o cara lagou Ai sim, ai construiu bem Tá, cadê esse cara que deram tiro de você? Um monte Cadê que eu vou mostrar um negócio pra eles? Tô vendo Então, S 195 Tá Vamo lá Tava em cima dessa, dessa elevaçãozinha aí mesmo Caiu um Porra, é assim? Vai lá, isso, vai lá curar, vai lá curar Eu vou curar, Jorge Pera Tá Cura 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 não Ousado, né? Ai ele ousou Ousou, né? Deixa eu pegar as munições de SMG Pode pegar tudo aí Pega o shieldão Deixa eu me curar aqui 700 munições de SMG Tu não quer o shieldão não? Usa aí, usa aí, eu tô usando bandagem Ainda tô precisando eu curar Fica full Porra, o Jorge não conseguiu curar ele, Lauren Não foi dessa vez Foi quase Eu tenho um chup chup, só voador pra mandar Eu não tenho Cara, eu vou cortar o cabelo já Na semana eu já vou cortar Não cortei Não cortei Eita, construções Construções, um monte Não cortei ainda por preguiça E tem um cogumelo aqui no 60 Tô vendo Estão ali em cima São forte Bem estruturada Sim Furo Batei um vento forte ali Cai, ó Tem um cara no 15 Sozinho 15N Pulando Que nem bobo Tô vendo Ei, mas tem um Tá com o amigo na frente Sem skin na frente Virando lá em cima Tá, morreu, morreu Vou tomar tiro da lateral, cara Se bugar Sem skin morreu Tomou umzinho na cabeça É Comocionou, né? Ah, eu não consegui prender Mas eu vou matar lá Mamati, a minha sorte não está atirando, mamati Tem que ter bala dentro Caraca, não estava atirando Bala ajuda Não vou conseguir derrubar o drop antes É, estão vindo Tá indo pra essa parte de cima aí, ó Eu vi, acabei de ver Tá lá em cima Eu vi, eu vi, eu vi Tá lá em cima Eu vi, eu vi, eu vi Mentira, é Aquele de se quiser O drop salvou ele O drop pra cá Eu vi O drop parou minha bala, mano O drop parou minha bala, mano O drop parou minha bala, mano É os dois lá em cima, munche É os últimos dois Tá, tô só usando o drop Eu vou ter também Eu vou ter Segura aí Ah, dois segundos Que eu vou contigo Pronto, já posso voar nele já Eu tô puxando ele de pra esquerda Eu tô puxando ele de pra esquerda Razucou? Óbvio, né? Nossa, já tá aí Tô subendo Pau Cadê? É agora, moleque Constrói 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 que eu tenho munição Hehehe Hehehe Ah, meu Deus do céu Muito bom, cara Muito bom Nossa, atirar assim De cima pra baixo Assim com bala infinita Não, é ele Tentando se defender de você E de mim Não dá Eu já tava entrando na casa dele Eu ia entrar na casa dele Eu ia botar trap Ele ia ter que escolher Morrer pra trap Morrer pra bala Não deu tempo Não deu tempo Afinal